Hey meus coquinhas, eu tenho duas coisas pra contar pra vocês Não quatro, duas A primeira é ESTOU RUIVA Tá, vocês já devem ter percebido isso Mas relaxem que eu gravei um vídeo pintando meu cabelo Vou colocar no ar o mais breve possível pra vocês verem Então tem tudinho, passo a passo e tudo mais Não vai ser na semana que vem, vai ser provavelmente na outra ou na outra Mas tá pronto e vai ter E a segunda coisa que eu tenho pra contar pra vocês é Vocês sabem que eu amo vocês, né? Vocês sabem disso Por isso Suspense Eu Bati um lero lá com o pessoal do Banggood Pra fazer uma surpresa pra vocês E vai ser o seguinte A Banggood vai dar dois prêmios legais assim Para as duas maiores fãs do canal Eu acho que fãs é a melhor palavra pra definir Você sabe o que é fã? Nesse caso específico, tá? Fã é aquela pessoa que assiste todos os vídeos Comenta, dá um joinha Essas coisas assim E como que eu vou saber quem são essas duas pessoas? Pelo próprio YouTube tem um, no Analytics Eu posso ver engajamento de fãs Lá eu posso definir por engajamento saber quem são, na ordem, as minhas maiores fãs As meninas que mais me acompanham, que mais ajudam a divulgar o canal E pras duas meninas que estiverem lá no topinho da lista A Banggood vai dar Para a primeira 30 dólares pra vocês torrarem na Banggood Isso mesmo Vocês podem gastar, não em qualquer coisa Vocês podem gastar na área de moda feminina e acessórios Podem comprar bolsas Sapatos Maquiagem E relógios O que mais que a gente pode querer na sua vida, não é verdade? Gente, 30 dólares, vocês entenderam? 30 dólares Com o dólar alto, que jeito que tá? É mais ou menos 120 reais, vocês entenderam? Vocês estão me entendendo? Pra vocês gastarem num lugar onde tudo é baratinho Vocês estão me entendendo? Se você paga 2 dólares em um relógio Você vai poder comprar Vários relógios Tá, mas é só isso? É só eu compartilhar, me inscrever, comentar, essas coisas assim? Então bem Além disso, você vai ter Eu vou deixar o link de todas essas coisas que é Banggood Que você pode escolher na Banggood Você vai entrar lá Vai escolher o que você gastaria com seus 30 dólares O que eu gastaria com 30 dólares? Aí você vai pegar esse link e vai comentar aqui embaixo nos comentários Coloca assim A frase é a seguinte Vou deixar escrito aqui, ó Se eu ganhasse, eu escolheria Aí você coloca o link do que você escolheria No dia 31 de outubro 31 de outubro Vai sair o resultado Eu vou lá no meu analytics Vou ver a primeira pessoa que estiver lá Vou falar Ah, é a fulana Eu vou vir no comentário desse vídeo aqui E vou procurar o comentário dessa pessoa, entendeu? Vou procurar o teu comentário aqui embaixo Achando o comentário Você tem 30 doletas lindas Para você gastar no Banggood Lembrando que Se você for taxado Na hora que chegar o teu brindezinho Nem eu Nem o Banggood E você vai ter que pagar a taxa da Dilma Porque a gente não tem culpa Que a Dilma É a Dilma Entenderam, né? Vai reclamar com a Dilma Mas você disse que eram duas pessoas Exatamente Porque a segunda pessoa vai ter 15 dólares para gastar Mano, de graça Você tem já só na testa Ai, falando em ganhar Olha essa camiseta aqui Já que estamos nesse clima de ganhar as coisas Olha só que bonitinha É do Jake, cara Hora de aventura Vai começar Todos juntos Vamos visitar O mundo de Jake Seu amigo Fim Diversão é aqui Hora de aventura Essa camiseta aqui Eu ganhei na loja Estilofan Olha só, mais linda Também vou deixar o link aqui embaixo Caso vocês queiram adquirir as suas camisetas Tem camiseta de tudo Aquelas camisetas de bebum, sabe? Tipo, frase de bebum Divertida Camiseta engraçada Camiseta personalizada Tem de tudo lá Então também vou deixar o link aqui embaixo Então é isso, meninas Tratem de já dar o joinha aqui de vocês Comentarem aqui embaixo Já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Já vão lá no Big Good Já escolham o que vocês escolheriam Já escolham o que vocês escolheriam E já comenta aqui embaixo Já comece a participar Se você entrou agora no canal Não vai pensando que é por isso Que você não tem chance Já vai assistir os vídeos antigos Vai assistir os outros vídeos Vai assistir tudo Vai dar joinha Vai compartilhar com todo mundo Até porque Quando a gente chegar nos 100 mil Lembrem-se que terão as 3 meninas Que vão vir com tudo pago Passar o final de semana Aqui comigo A gente vai no cinema No restaurante No chave Vamos gravar Vamos fazer tudo Feça do pijão Então vamos todo mundo ajudar Rumo aos 100 mil inscritos E é isso, meninas Agora sim Um beijo, meus amores Tchau 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 Tchau